Olá, meus amores! Agora vamos para o signo de leão. Sim, o que esperar de agosto, leonino? E é o mês do leão, finalzinho de julho, começo de agosto aí, é os leoninos, leão do fogo. Vamos lá, da força das realizações. Lembrando, meus amores, esse é uma leitura intuitiva, astrológica, coletiva. O que não ressoar para você, leão? Solte para o universo e deixe ele te trazer o melhor. Lembrando também que você pode ir em outros signos, afinal de contas nós estamos fazendo o signo solar. Mas tem ascendente, Júpiter, Vênus, tem tudo aí, tem toda uma gama diferente. Então, preste muita atenção, leão. O que não condizer com o teu tempo, com o teu momento, tudo bem. É sobre isso, é sobre deixar fluir, deixar passar. Tenho certeza que vai ter, sim, uma linda mensagem para você. Vai ter números da sorte para você, mas o que você achar que não serviu, não tem problema. É só soltar e ser feliz, leão. Vamos para a tua leitura. Lembrando também, meus amores, não é inscrito no canal? Se inscreva aqui, ative o sininho para receber todas as notificações. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube está com alguns problemas e não está entregando aí os vídeos que a gente faz, não está notificando você. São pouquíssimas pessoas que estão aí tendo as notificações. Então, quanto mais você se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, mais fácil para você fica. E ainda ajuda, claro, o canal da Tia Fabi. Deixa o teu like, é muito importante. Comente, comente, compartilhe, deixe o teu coraçãozinho para mim. Diga aí para mim como está a sua vida, o que você quer saber desse canal. Vou trazer cada vez mais coisas para você e para te ajudar. Agora vamos para o signo de leão. Vamos ver o que as cartas dizem para você neste momento. Uau, leão, está um misto aí de sentimentos, de busca, de acontecimentos. Você está aí um tanto quanto emotivo, achando que nada dará certo, que nada acontecerá. Pois eu te digo, leão, a tua estrela sempre brilha. A espiritualidade sempre com você, regendo você, regendo essa força. Provavelmente você deve estar se sentindo assim, porque está aí no seu inferno astral. Mas não se preocupe, leão. Dias melhores virão e com certeza a energia que te rege não vai te deixar, não vai te abandonar. Como eu disse, você preocupado, abatido, um pouco ansioso, achando que não tem jeito, que não tem solução. Leão, emotivo ao extremo, às vezes até um pouco agressivo. Leão, cuidado com esse tipo de energia, cuidado com esse tipo de sentimento. As pessoas não têm culpa e você já tem a força, carrega a força dentro de si. E muitas vezes, mesmo que você não queira ser enérgico ou não queira ser grosseiro, você acaba sendo, porque é da tua natureza. Cuidado, leão, por quê? Porque as emoções estão em alta, mas você está conseguindo cumprir a tua missão, se livrando de carma, se livrando de preocupações. E aí, se você não conseguir dominar esse teu lado forte, esse teu lado derrumpante, você pode magoar pessoas que estão tentando te ajudar e estão do teu lado, leonino. Calma, há sim luz no final do túnel, essa luz está chegando pra você. Equilibre-se, mantenha a sabedoria, mantenha aí, ó. Acalma, leão. Acalma, porque você vai conquistar. Vêm novidades pra você, novidades extremamente importantes. A justiça aí, ó, sendo feita nos teus caminhos, nas tuas decisões, no teu momento. Então, não há o que temer. Acalma o teu coração, acalme o jeito de falar com as pessoas. Por quê? Porque tudo, neste momento, pra você, leão, vai se tornar muito. Um copinho de água vai virar uma tempestade. E não é o momento disso. O momento é de colheita, leão. O momento é de você conseguir aí, ó, separar o joio do trigo, se valorizar, acreditar, buscar. Porque finais de ciclos estão acontecendo. E você tendo esses finais na tua vida. Olha aqui, você alcançando um patamar melhor. Um patamar de equilíbrio, de busca, de realizações. Não vai querer estragar aí com, como que posso dizer pra você? Com pequenos erros, afastando as pessoas que realmente estão do teu lado e que realmente querem te ajudar. A tua estrela brilha, leão. A espiritualidade toda com você, te ajudando, te empurrando, te impulsionando a conquistar tudo que você veio buscar. Mas para isso, equilibre-se, pondere, tenha aí dentro de você que a justiça, leão, é pra todos. Assim como a justiça vai ser feita pra você, vai ser feita pra aquela pessoa que eu sei que pode ter, até ser sem querer, mas que você destratou, que você magoou. Então acalme o teu coração, leão, porque com certeza, com certeza, agosto será sim um mês de vitórias, um mês de recompensas, um mês de colheita pra você. Mas você tem que saber ter esse equilíbrio, tem que saber ponderar e esperar as novidades chegarem, porque elas vão chegar e vão te trazer tudo que você sonhou, tudo que você desejou, a tua estrela, ó, fortíssima, brilhante. Então, leão, acalme o teu coração e espera. Tenha cuidado e calma ao falar, cuidado e calma com as tuas emoções. Valorize quem está do teu lado, valorize quem está correndo junto com você. Muitas vezes nós falamos e acabamos destruindo toda uma vida, leão. Então, acalme o teu coração, agosto vem pra que você aprenda a se valorizar e a valorizar o outro. A palavra de ordem pra leão em agosto é eu me valorizo, eu valorizo quem está realmente e verdadeiramente do meu lado. Então, leão, cuidado pra não machucar, não magoar, não maltratar quem realmente está com você. Vamos agora para a mensagem. Opa, caiu e eu vou aceitar. Para a mensagem, a clarificação através de uma mensagem do povo cigano, o povo da boa sorte, da alegria, da felicidade, leão. Aprenda com o povo cigano a ser, ó, mais calminho, mais alegre. Vamos lá. Quando impera o dinheiro, o progresso, a abundância, há o perigo de desconectarmos com o equilíbrio e nos tornarmos escravos da fama, do consumismo, do egoísmo, do apego. Para o alicerce da felicidade, leão, é importante estar atento para o que você está fazendo com o seu progresso, com suas atitudes, com o que você está buscando. Muitas vezes o leonino está esquecendo que a fama, o sucesso, a felicidade, a frutificação sempre esteve com você. A tua estrela brilha e brilha muito. Mas quando você consegue algo que você quer, que você buscou, não que você não mereça, leão, mas você por muitas vezes peca por esquecer de quem estava do seu lado. Por esquecer de valorizar quem estava com você, leão. E aí você mete os pés pelas mãos, vem dinheiro, vem prosperidade para a tua vida, vem riqueza, vem fama, vem sucesso. Porém, leão, aprenda. Mesmo que a tua estrela brilhe e brilhe muito, você nunca está sozinho. Então não esqueça de valorizar. Quando você chegar no topo, quem te ajudou a chegar até lá? Quem esteve verdadeiramente do seu lado? As cartas estão dizendo de uma forma ampla e grandiosa que você vai conquistar tudo o que você deseja, não somente em agosto, em outros momentos da tua vida. Porém, agora em agosto, aprenda a valorizar, a externar o amor, a mostrar o amor que você sente pelas pessoas, por quem está do seu lado. Seja um companheiro, seja um filho, um amigo, tá, leão? Pega essa aí e guarde isso com você e pra você, mas sempre externando o amor verdadeiro, pra que as pessoas saibam que você tem sentimento. Muitas pessoas acham que o leonino não tem sentimento, mas tem sim. Uau! Saia da sua zona de conforto. Sim, leão. Como eu disse, você achando que nada está acabando, que nada dá certo, que nada é progresso. Mas há sim um grande progresso vindo pra você e provavelmente devido às tuas atitudes, você mesmo está atrasando esse progresso. Como eu disse, valorize e valorize principalmente quem está do teu lado, para que isso chegue o mais rápido possível. Há dinheiro, há prosperidade, há caminhos abertos pra você, leão. Mas tem que saber dosar tudo, tem que saber, ó, alimentar não só o teu ego, alimentar também daquela pessoa que está com você. É bom, é bom escutar um eu te amo, é bom escutar eu gosto de você, obrigada por você estar comigo. É bom, leonino, vai por mim. Siga esses conselhos e vai dar tudo certo na sua vida. Vamos ver aí qual é a sua mandala, a sua mandala para o mês de agosto. Qual é a energia que leão vem trazendo, que a mandala vem trazendo pra leão aí. Dimensão, a sua mandala está dizendo, expanda-se, de novo, expanda-se, valorize, crie dimensões aonde você acha que não tem. É muito importante, leão, você vê esse cubo, ele não tem fim. É um cubo, aparentemente quadrado, mas olha, o círculo em volta dele, movimentando toda a sua vida, leonino. Então acredite, saia dos traumas, pegue pra você essa leitura, coloque dentro de você o que é verdadeiro, o que é pra ser. Leonino, você tá com a faca e o queijo na mão, mas devido às vezes, me desculpa a palavra, às vezes a sua grosseria, o seu tom de voz assusta qualquer pessoa. Você já viu aquele leão vindo ali, sorrateiro, manso, mas quando ele abre a boca dele, dá aquela, é mugida não, mugida é vaca. Dá aquele negócio lá que ele faz, esqueci o nome agora, gente. Mas ele assusta todos, portanto ele é o rei da floresta. Então assim, leão, cuidado, vá com calma, aprenda a escutar um pouco também. Você tem que ser ferro e fogo e muitas vezes na vida a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. Busque o equilíbrio, equilibre-se porque a espiritualidade tá mandando esse socorro, tá mandando essa ajuda do equilíbrio. Então aprenda a escutar, aprenda a se acalmar, tenha dimensão neste planeta lindo, neste universo grandioso pra você, tá? Palavra que vai servir como um mantra para o mês de agosto, para leão, é valorização e cuidado. Valorize o amor, se aceite, aceite que o seu primeiro amor tem que ser o próprio. Que o seu primeiro amor é o primeiro amor da sua vida, é você. Mas não, em nenhum momento, esqueça de valorizar quem também está do seu lado. Suas emoções estarão em alta, a felicidade também. Tudo será muito grande, muito próspero, muito feliz. Mas aprenda a valorizar você e quem está do seu lado, leonino. E tudo dará certo na sua vida, na sua caminhada. Números da sorte para leão. 1, 3, 5, 14, 15 e 50. Números da sorte para leão. 1, 3, 5, 14, 15 e 50. Leão, faça a combinação desses números. Veja os números de julho, porque os números da sorte ainda continuam valendo. Faça um apanhado. Veja os outros signos também. De repente tem mensagens dos outros signos para você, lembrando dos ascendentes, de Júpiter, de Vênus. Tem sempre uma mensagem aí para você em outro signo. Lembrando também, deixa teu coraçãozinho para mim. Eu vou ser eternamente grata e vou ficar muito feliz. Não se esqueça, gostou dessa leitura, ressoou com você. Deixa aqui para mim, para mim saber que o trabalho está sendo bem feito, que você está gostando. Muito importante. Chame os amigos, compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos do canal e compartilhe também o canal e as minhas redes sociais. Eu vou ficar imensamente grata. Um grande beijo para todos os leoninos e que agosto seja o melhor mês da tua vida. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Um grande beijo.